Lisa, você já terminou uma metade? Porque, assim, eu não tô entendendo nada, meu Deus. Olha, eu fiz uma metade aqui, ó. A primeira... A primeira tá bem facinho, dá pra... Não, a primeira eu sei, ó. Deixa eu ver aqui a primeira. Sim, a primeira eu fiz. Segunda, terceira. Essa quarta aqui, eu não tô entendendo nada, eu pulei ela. Ah, eu também pulei, menina. Ah, você também pulou, então você não entendeu nada, né? Não. Tô tentando fazer aqui as contas, pra ver se sai alguma coisa. Ah, eu também, menina. Fiquei presa na quatro, aí eu pulei pra cinco. Aí agora eu tô na seis, a cinco é fácil, você consegue? Ai, tá bom, obrigada, viu, Maísa? De nada, menina. Precisa de alguma coisa, tá aqui. Tá bom. Deixa eu ver, esse daqui eu posso colocar esse, esse eu posso colocar esse. Faltam dez minutos. Ai, meu Deus, dez minutos só. Vai, Maísa, vai, que você consegue. Ai, eu tô tentando, né? Olha, deixa eu ver aqui. Essa daqui eu também. Agora eu vou pra seis. Já entregou, Maísa? Já, já entreguei. Aí só falta essa última aqui, eu vou fazer essa última. Aham, aham, aham. Ai, essa última tá muito fácil, é só colocar essa. Pronto, terminei também. Toma, professora. Obrigada, viu? Ufa, terminamos, Maísa. Agora vamos, porque hoje é só prova, então não vai ter mais nada. Ai, vamos, 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 então. Tchau, Joana. Tchau, Maísa. Até mais. Até. Deixa eu só aguardar aqui. Pronto. Já aguardei, já fiz tudinho. Agora eu vou pra casa. Ai, ai, descansar agora. Eu estudei bastante, eu espero que eu tire alguma nota boa nessa prova, porque assim, eu estudei muito, né? Se eu não tirar pelo menos um oito, eu vou ficar muito triste. Na verdade, eu quero tirar um dez. Mas se eu tirar um oito, tá ótimo também. Ai, agora cheguei em casa. Apesar que eu tenho que limpar essa casa, né? Minha mãe tá trabalhando agora, mas eu tenho certeza que se eu não limpar essa casa, ela vai brigar comigo. Porque ela vai falar, ai, você fez prova, então não teve aula, você veio cedo. Eu só vou tirar essa roupa e vou começar a limpar, né? É bom limpar, ser produtiva. Oi, Maísa. Oi, tudo bom? Tudo. Deixa eu ver qual aula agora. É inglês. Ah, tá, inglês. Deixa eu colocar aqui. Então, bora? Bora. Eu só vou pegando mais alguns aqui. Tá bom. Peguei mais livro, que daqui a pouco eu já vou indo. Oi, professora. Oi. Vem, Maísa, vem, vem. Oi, professora. Oi, Maísa. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Daqui a alguns dias vai entrar uma aluna nova aqui na escola. Olha. E eu quero que vocês a tratem muito bem. Ai, claro. A gente vai tratar ela muito bem. Ela vai ser muito bem-vinda aqui nessa escola, não é mesmo, Maísa? Sim, sim, sim. Verdade, muito bem. Vai ser tratada muito, muito bem aqui nessa escola. Feliz sem saber disso. E tem mais uma. Olha, não sabemos onde ela vê, não sabemos se o ensino dela é o mesmo que o daqui. Então, se não for o mesmo, se for atrasada, eu espero e quero que vocês ajudem em todas as dificuldades. Ah, é claro. A gente vai ajudar, sim. Sim, professora. Pode deixar que a gente ajude ela. Que bom. Então, ó. Hoje a gente não vai ter matéria porque a gente já terminou o livro, então podem ficar à vontade. Ah, mentira, Iva! Maísa, olha. A gente precisa tratar ela muito bem. Verdade, menina Maísa. Mas não esqueçam que amanhã tem matéria nova, tá? Tá bom, tá bom, professora. Então, Maísa, aí o que eu tava te falando? Ih, chegou o Recreit. Ó, professora, depois vai ter mais uma aula sua ou não? Pior que eu não lembro. É, depois a gente vê lá, tá? Tá bom. Vamos! Vamos, Joana! Calma, calma, calma. Tô indo. Tô indo. Você trouxe hoje dinheiro? É, na verdade, não. Hoje eu trouxe lanche. Olha, sério? Sim, se você quiser, eu posso dividir com você. Ah, tá bom. Se você quiser, é claro. Hum, esse seu salgadinho aqui é maravilhoso. Sim, ainda bem que eu trouxe dois. Eu sabia que você ia querer. Você não resiste a esses salgadinhos. Verdade. Se duvidar, é o meu preferido. É o meu também. Por isso que eu compro ele. Hum, ainda bem que a gente tem gostos. A mesma coisa, né? É, só em algumas coisas. Vamos conversar. Tchau, Maísa. Eu já tô indo. Ai, também. Depois eu passo lá na sua casa. Quem sabe a gente pode sair pra algum lugar. Aí a gente chama essa aluna nova também. Verdade. Vai ser incrível, hein? A gente pode ser três... A gente pode ser as BFF. Calma, talvez eu esteja pensando um pouco além. É, talvez, né? Mas tá bom. Tchau. Tchau, Maísa. Ai, meu Deus do céu. Imagina. As três, como ia ser da hora, legal e divertido. É, mas é melhor eu ir pra casa. Maísa, é hoje que a menina vai aparecer. Eu quero saber como que ela é. Ela deve ser legal, né? Sim, com certeza. Mas temos que esperar. Calma, não é aquela ali, não? Com certeza é ela. Vamos lá? Vamos, já tô indo. Calma, espera. Oi, tudo bem? Como você? Oi. Oxi, o que deu nela? Sei lá. Com certeza ela deve ser aquela tipo de menina que é muito tímida. É verdade. Ela ignora total o que a gente falou. Sim. Mas deve ser vergonha, né? Quem sabe na sala a gente puxa no assunto com ela. Talvez ela, sei lá. Olha ali. Maísa, Maísa. Ela tá bem ali mexendo no celular. Vamos lá falar com ela. Vamos, vamos. Vamos, eu vou na frente, tá? Depois aparece, tá bom. Oi, tudo bem? Meu nome é Maísa. Essa daqui é minha amiga Joana. Oi. Oi, tudo bem? É, você deve ser nova aqui na escola, né? Você deve ser Yasmin. Você deve ser muito legal. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui nessa escola. É, oi. É. Oxi, por que ela não fala? Será que o gato comeu a língua dela? Sei lá. Eu acho que deve ser vergonha. É, talvez. É, oi, tudo bem? Ai, a aula já vai começar. Ai. É, oi. É, se você precisar de alguma coisa, a gente tá ali, tá? Do seu lado. Aí você pode vir falar com a gente. É, talvez você tenha um pouco de vergonha. Mas não precisa ficar com vergonha, não. A gente pode te apresentar à escola, se você quiser. Eu não tô com vergonha, menina. Aff. Uh, meu Deus do céu. Menina, quem você é pra falar assim, desse jeito comigo? Não percebeu que a gente tá sendo legal com você? Quem que você pensa que você é? Pra você querer ficar com simpatia pra ficar falando comigo. Você não percebeu, não, que eu não quero falar com você? Você ainda quer tentar ser minha amiga? É, porque a gente... Para de encher o meu saco. Porque a gente é gentil, diferente de você. Mas a gente não liga mais. A gente também não queria falar com você mesmo. Pô, problema. Vem, Maísa. É, tá bom. Nossa, que menina ignorante. Hum, verdade, total. Também ela não fala mais comigo, essa estranha. Ai, ainda bem que tá na hora do recreio. Sim, eu já vou indo, tá? Tá bom. Deixa eu pegar aqui minha bolsa. Pronto. Vou também, né, porque... Sai da frente, menina. Oxi. Vem, Maísa. É, tá bom. Menina, por que você falou assim com ela? Hum, eu tô nem aí pra ela também. Oxi, eu falo do jeito que eu quiser também. Hum, não ligo. Hum, ela não quer ser a anti-simpática? Não sei se essa palavra existe. Mas eu acabei de inventar. É, não. Eu acho que não existe, não. Nunca ouvi ninguém falando nada disso. É, eu também não ligo se falaram ou não, se existe essa palavra ou não. Só sei que eu não gosto mais dessa menina. Ai, essa menina tá me tirando. Não vai pegar nada, não, Maísa? Ah, não, não vou pegar nada. Ai, desculpa. Menina, você tá doida? Sem querer molhei, né? Ai, sem querer. Eu sei o que você fez. Calma, menina. Ela me provocou, essa menina. Não, ela não fez isso, não. Hum, esquece isso. Se é a guerra que ela quer, é a guerra que ela vai ter. Mas vamos embora. Eu não quero ficar falando nada, não. Maísa, você tem uma água aí? Tem, por quê? Só me dá água logo. Só observa, Maísa. Ai, menina, o que você vai fazer? Yasmin, olha essa água aqui. Você tá vendo? Sim, tá vendo. Uh, você derrubou em mim? Joana, o que que é isso? Ela que começou, professora. Não, foi ela que começou. Ela não para de encher meu saco. Vem, as duas. Vou dar ocorrência pras duas. Não. Professora. Ah, não, professora. Pelo amor de Deus, ela que começou. Ela que começa e eu ter que levar a advertência? Não. Eu não quero saber quem começou. Ah, eu ia chamar a Maísa, mas eu não vou atrapalhar a vida da coitada, não. Ia chamar pra ver quem começou o quê. Por nada, as duas vão levar a advertência. Tá vendo o que você fez, Yasmin? Foi você. Ai, fica quieta. Ei, não me manda ficar quieta, não. Ai, ai, tô um pouco lixando. Pode dar, professora. Tô de boa. Tá bom, professora. Ok, pode dar ocorrência. Ai, viu, Maísa? Me ferrei. Tudo por causa dessa menina. Mas também, menina. Olha aí o que você fica fazendo. Agora ela saiu. E a professora nem falou nada. Também não ligo. Nossa, menina, você ainda tá brava? Tô. Tô estressada com aquela Yasmin. Aliás, ela aí... Ai, menina, pra ceição. Calma, calma, Joana. Calma nada. Você tá vendo como ela é, né? Ela tá me provocando. Fica me empurrando. Fica aí sendo a inocente, mas inocente ela não é. Você viu o jeito que ela falou com a gente, né? Sim, era pra você ter deixado isso de lado. Não. Eu não deixo de lado. Eu percebi que ela queria a guerra. E ela não vai ficar de provocações comigo? Também fico. Mas eu já tô indo pra casa, Maísa. Tá bom. Amanhã eu não vou aparecer aqui não na escola, tá? Oxi, por que você não vai vir amanhã pra escola? Ai, sei lá. Não tô afim de vir pra escola, tá bom? Aí você fala alguma coisa pra professora ou a minha amiga com... Ou a minha mãe conversa com a professora, tá bom? Tá bom. Tchau. Boa aula amanhã, viu? Cuidado. Tá bom, né? Ai, nossa. A Maísa nem veio. Ela vai perder porque hoje tem prova, né? Então vai ferrar pra ela. Olha, veio... Ele finalmente veio, né? Faltou tanto. Mas eu vou subir lá pra cima antes dela começar pra me pegar alguma... Ai, não. Mentira. Ai, o que a Yasmin tá fazendo aqui? Tá, eu sei. Ela veio comprar, né? Ela também tem o direito de comprar as coisinhas dela. Mas assim... Ai, que raiva. Eu não gosto nem de olhar pra cara dela. Eu vou passar direto. Vou fingir que eu nem vi. Ai, Joana. Tá se fazendo de muda. Não tá falando com as coleguinhas? Primeiro que eu não sou muda. Segundo que eu sou obrigada a falar oi pra você. Terceiro que eu não sou sua coleguinha. E nem sua amiga. Nossa, que tristeza. Ela vai tentar me provocar hoje, mas não vai conseguir. Porque eu não vou cair nas provocações dela. Ó, essa daqui é bem facinha. Então eu não consigo fazer. Ele já terminou. Que rápido. A Yasmin também já terminou. Calma, eu acho que eu tenho mais três aqui ainda pra terminar. Então essa última, eu coloco essa. Não, calma. Presta atenção. Aham. Nossa, essa daqui tá muito fácil. Pronto. Agora eu vou entregar aqui. E pronto, terminei também. Ai, fácil, fácil. Agora eu vou embora guardar meus livros, né? Hum, ela está bem ali. Quando ela for embora mesmo, eu vou pegar a prova dela e vou trocar. Ela tá indo, ela tá indo. Agora mesmo que eu vou. Ai, eu tenho certeza que eu tirei muito nessa prova. Eu acho que dessa vez vai dar certo, hein? Olha, ele tirou bastante. Gostei. Parabéns. Obrigado. E Yasmin tirou sete e meio. Olha. Obrigada. Joana, vem aqui na minha mesa. Oi, professora. Então, eu não tô muito bem com a sua nota. Pra que não? Você não se esforçou o suficiente. Você tirou zero. O quê? Professora? Eu tirei zero, mas estudei tanto? Como que tirei zero? Calma. Então, você não estudou o suficiente? Mas... Não é possível. Mas, professora, é sério. Eu juro que eu estudei muito. Nada. Você não estudou o suficiente. Nós não cometemos erro. Tá bom. Olha, eu tô um pouco decepcionada com você e espero que você recupere na próxima prova. Tá bom. Senão, você vai ficar de recuperação. Tá bom. Obrigada. Tirou zero. Ai, que besta que essa menina é. Pelo amor... Agora que eu me saquei. Foi ela. Ai, Yasmin. Depois você vai se ver comigo. Ah, ainda bem que acabou. Foi você, né, Yasmin? Sua falsa. O que que eu fiz? Você que trocou as notas, não foi? Não, eu não fiz nada disso. Eu estudei tanto. Como que eu tirei zero e você tirou sete e meio? Meu anjo, eu vim de uma escola muito boa. Eu sempre fui uma aluna exemplar. Diferente de você, né? Que tirou zero. Eu, pelo menos, tirei sete. Cada um tem o seu jeito, né? Se você tirou zero, aí o problema é seu. Se eu tirei sete, não posso fazer nada. Olha aqui. Olha, eu vou te falar só uma coisinha. Fala. Ninguém tá te preocupando. Você vai se ver comigo, tá bom? Ai, nossa. Ela vai se ver comigo. Eu vou ter um plano com a Maísa. E ela vai se ver comigo. Ela vai chorar pela eternidade por ter feito isso comigo. Maísa? Oi, Maísa. A gente pode conversar? Sim. Por favor. Eu tive uma... Eu tenho uma coisa pra te contar. E você tem que me ajudar. Ai, menina. Oi, cheguei. Ai, que bom que você chegou. Nosso plano vai começar. Isso mesmo. Primeiro, a gente tem que conversar com a professora. Entender. Pesquisar o histórico dela. Porque senão ela não vai acreditar na gente. E a gente também tem que pegar as câmeras da escola. E mostrar pra ela a verdade. Depois a gente vai começar indo lá na diretoria. Conversando com a diretora. Tentando mostrar qual é a sala. E tentando ver. Porque eu tenho certeza que foi essa menina. Tá bom. Vamos lá. Obrigada, viu, diretora? Ai, cadê... Cadê a Maísa? Meu Deus. Oi, oi, oi. Cheguei. Isso, ó. Olha tudo aí. Você vai achar, viu? Hum, tá bom. Vou começar a procurar aqui. Eu espero que ela tenha roubado mesmo, viu? Senão a gente vai estar acusando ela de propósito. Senão a gente vai estar fazendo uma acusação muito feia. Não, eu tenho certeza que ela fez isso. E se ela não fez, ela vai se ferrar do mesmo jeito. Hum, meu Deus. Menina, ela fez isso mesmo. Cadê? Viu? Eu falei, eu falei. E ela ainda falou que vem de uma escola muito boa. Que ela estudou bastante. Por isso que ela tirou nota 7. Pelo amor de Deus. Eu falei que ela trocou as notas. Olha ali. Ela trocando as notas. Meu Deus. Eu vou chamar a professora. Fique aqui. Tá bom. Ai, meu Deus. Cadê a professora? Ai, ela tá ali. Ufa, ainda bem. Professora, professora. Professora, venha comigo na sala de diretores. Por favor. Por quê? Tá bom. Vem, vem, vem. Só vem, professora. Tô falando, Jona. Eu não acredito. Sim, eu falei pra você, professora. Eu falei que ela ia roubar tudo. Eu posso ver o histórico dela? Claro, claro. Pode ver sim, professora. Por favor, fique à vontade. Ela já foi expulsa de três escolas por briga e por falsificação de nota. Viu? Eu falei pra você. Eu falei pra você. Ela tem experiência, sim. Mas vocês vão ter que expulsá-la dessa escola. Ela mudou as notas. É, vamos ter que expulsar ela mesmo. Sim, a gente vai expulsar ela. Sim, foi eu. Viu? Diretora, você vai ter que tirar ela dessa escola, não é mesmo? É, então, eu vou ter que expulsar você, viu, Yasmin? O seu histórico é horrível. E você falsificou a nota da Joana. Você trocou as notas. Estão aqui, ó. Aqui no... Aqui nas câmeras. Sim, eu sei, eu sei. Eu tenho, acho que três brigas em três escolas. Um monte de brigas, né? Não só três. Então você vai ser expulsa, ok? Você pode se retirar? Sim, claro. Beijinho, beijinho, gente. Tchau, tchau. Gostei muito de vocês. Também. Obrigada, amor. Sempre sabia. Tchau, fã. Tchau. Desculpa, viu, Joana? Isso não vai se repetir. Não, tudo bem, diretora. Eu que te agradeço. Obrigada, viu, Maísa? E você também, professora. Muito obrigada, viu? De nada. Por ter me ajudado. Pronto. Eu tive minha vingança completa. É, apesar que essa menina era muito chata. Verdade. Vem pra cá. Tá bom, tá bom. Ela era muito chata. Sim, verdade. Nossa, a gente só tentou ser amiga dela. A gente também não pode fazer nada se ela era assim, desse jeito. Mas, ainda bem que isso daí acabou, porque eu não gostava desse tipo de briga aí que vocês tinham, não. Também não, né? Mas, fazer o quê? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho até se perceber, até se esquecer nossos vídeos. Então foi isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.